Estou chegando aqui, é nasceu. Bom dia, Labadiene em Lituano. Como é que é? Labadiene em Lituano. Labadiene em Lituano. É só 11 da manhã, né? É, já está chegando a hora do almoço. É, daqui a uma hora. Então estou começando a aquecer agora. Aquecendo. E o que é que você vai oferecer para a turma hoje aqui? Hoje temos um chope artesanal. Chope artesanal, feito em casa. Feito em casa. Que harmoniza perfeitamente o meu amigo Mildo. Ele tem os marinados Lituano, Arink, Sardinha e Salmão. Que está ali do lado. Marinados Lituano. Então, esse chope... Espera aí, espera aí. Estão me perturbando. Deixa eu pegar só. Olha aí, olha aí. Até japonês Lituano tem lá. Vem aqui Lituano. Então, o chope artesanal, o estilo beat beer. Ele vai semente de coentro e casca de laranja na receita. Como é que é? Ele tem semente de coentro e casca de laranja na receita. Por isso que dá umas notas sífilhas. Justamente para quebrar com o sal do marinado, Arink, Sardinha e Salmão. Então, dá uma sensação única. Justamente é o chope que vai tomar com o marinado Lituano. Então, tem que casar o negócio. Claro, tem que... A harmonização é o... É tudo. É tudo na gastronomia. E também tem a bebida típica Lituana. Nós chamamos de Donos Girá, que é conhecido na Lituânia. E na Rússia, nos outros países eslavos, Polônia, Ucrânia, conhecido como Kivaz. É feito do pão típico lituano. É fermentado à base do pão. E eu coloco mel, hortelã, o apasso e açúcar mascavo nessa receita. E você é o artesão. Eu sou cervejeiro caseiro. Cervejeiro caseiro. E parece que há um segmento agora bastante grande se desenvolvendo nisso. Exatamente. Com publicação em revistas, até das cervejas artesanais. Tem espaço já? Você fornece para bares, esse tipo de coisa? Não, não. Eu não posso vender para bares. Só peninha aberta, ventos fechados, por causa que eu tenho que ter o registro. Entendi. Mas tem gente que hoje trabalha artesanamento e fornece para o pessoal já de grande porte ou não? Não. Não pode. Inclusive o Ministério da Agricultura está para regulamentar os cervejores artesanais. Mesmo a cervejaria artesanais de médio porte, que a gente já tem mais ou menos um galpão, os tanques fermentadores, naturadores, ainda assim precisa, ainda não está tendo muito a compreensão entre o Ministério da Agricultura e a legislação quanto a isso para eles justamente regulamentar os novos estilos de cerveja. A gente tem mais de 120 estilos de cerveja. Só que hoje não há espaço ainda. Então, enquanto não regulamentar, eu já estou me preparando. Para quem sabe mais para frente eu vou ter o meu galpão. O seu galpão. Um espaçozinho e depois vai partir o galpão e ir crescendo aos poucos. Está certo. Está certo. Valeu. Aqui é a comunidade lituana. A lituana tem tradição. O nome da minha cerveja se chama Gandras. Gandras quer ser... Gandras. Isso. E nituano quer dizer cegonha, que é uma ave símbolo do país. Legal. E como é que é embalado aqui? Vocês que embalam aqui? É. Eu tenho... Envasadora. É, tem uma arrolhadora em casa. E eu mesmo embalo aqui. Você coloca aqui. É. E está feita a cerveja. Ela refermenta. Ela coloca um pouquinho de açúcar para ela refermentar na garrafa e gerar o CO2 dentro. E, consequentemente, espuma. Tudo de bom. Mas a sua formação não é químico, não? Não, não. Eu sou engenheiro eletrônico. Mas, gente, na nossa primeira aula de faculdade a gente tem a base de matérias básicas e tem química também. E você gosta desse ramo? Ou eu. Desse ramo. Pelo menos, ó, o meu rumo norte está começando a... realmente, eu estou me encontrando com esse daqui. Que legal. Eu estou morando. Que legal. E desejo a você todo sucesso aí. E lieto vá, né? Lieto vá. Tá? Se quiser, vou te dar também o meu cartão. Tá. Me dá um cartão. Me dá um cartão. Meu nome é Rogério Zantikalskas, da Gandrasalus. Rogério. Rogério Zantikalskas. O meu e-mail é... Gandrasalus. Gandras.alus. Então, peraí. Repete, repete a mim. Meu e-mail. Gandras.alus.com.br Tá certo. Tá certo. O cartãozinho vai pra vocês. Aí, cervejaria artesanal. Cerveja artesanal. Aham. Minha namazinha... Somelier em cerveja. Isso. Sou somelier também. É, somelier e cerveja no casal. 995073207. Isso. Valeu. Rogério, um abraço. Um abraço pra todos e bom pra vocês. Obrigado. Obrigado.